Olá, corredores! A gente sabe o quanto é difícil para o Brasil ter um campeão olímpico. Imagina quando a gente tem e ele vai ficar de fora das Olimpíadas. E por doping, vamos entender isso daí. Suelhades Carvalho e você, tamanho da corrida. Pois é, falamos de Thiago Brás do Salto com Vara. Ele que foi campeão olímpico aqui no Brasil, no Rio, em 2016, medalha de ouro. Em Tóquio, ele foi medalha de bronze. E no último mundial, agora em 2022, em Belgrado, ele foi medalha de prata. E lógico, um candidato a medalhista olímpico novamente. Só que ele caiu no doping para a Ostarina. A sua penalidade inicial era de 4 anos. Mas o seu advogado conseguiu fazer com que caísse para 16 no primeiro momento. E isso retroativo ao período do ano passado, quando ele foi para o exame. Mas ele só poderia competir 3 meses depois das Olimpíadas. O que o advogado agora está tentando fazer? Para você baixar para 8 meses, alegando que foi uma contaminação cruzada. Que é quando não foi a intenção dele. A Ostarina estaria nesta contaminação cruzada, numa suplementação em farmácia de manipulação que ele pediu. E, consequentemente, ele não teria culpa. Mas vamos esperar aí para ver se isso vai acontecer ou não. Esse mesmo advogado conseguiu já fazer com que Cielo participasse de uma competição. Mas a gente sabe que não é nada fácil a World Athletics costuma não liberar esse tipo de coisa. E eu queria perguntar para você se você acha que o Thiago Braz vai conseguir disputar as Olimpíadas pelo Brasil ou não. E também se você está inscrito ou não. Então é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Live, corrida, seja o que for. Hasta la vista, baby. Live, corrida, seja o que for.